O autismo é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, não existe uma estatística de quanto somos em Goiânia e região metropolitana. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. Eu sou autista, eu sou muito famoso, eu sou feliz. Nunca desista da vida, nunca desista de nós.